E quem me acompanha sabe, olha o que temos, pra mim, considero um dos SUVs super esportivos mais fantásticos que existe Lamborghini Urus, essa aqui 2022, com apenas 2.300 km, ao black, toda preta, bonita, demais, demais, pouquíssimo rodada Um carro com seu motor aí, V8, 4.0, biturbo de 650 cavalos, com 86 kg de torque, velocidade máxima de 305 km por hora E aceleração de 0 a 100 em 3.6 segundos, é muito, muito rápido As linhas do carro são absurdamente incríveis, todos os recortes, todas as quinas Ele tem um design inspirado nos caças americanos stealth, então realmente aí quando você olha, claramente é visível Todas as formas, lembrando realmente um desenho de um caça A Urus é muito, muito bonito, um desenho extremamente esportivo e agressivo Não é à toa que quando se lançou foi um sucesso de venda e é até hoje um sucesso de venda mundial Motor fantástico, super SUV, super esportivo mesmo E aqui, como vocês podem ver, as rodas 23 polegadas, os freios de 8 pistons O disco da Urus são de 420 mm, é do tamanho de uma roda 17 polegadas, pessoal Freios em cerâmica carbono, as rodas traseiras aqui, também as pinças amarelas Para vocês terem uma ideia, o tamanho do pneu é 325, 23 polegadas O carro é animal, a linha é incrível, a dirigibilidade é fantástica Falo com propriedade de carteirinha, sou muito, muito fã No interior preto, com as costuras amarelas aqui, só para dar uma esportividade Acompanhando a pinça e acabamentos internos em carbono, que é opcional Sistema de áudio U-Sensum, também opcional Ar-condicionado Quadrizoni traseiro, teto solar panorâmico E em Alcântara, a iluminação aqui em LED, em touch, que é super bacana E na parte da frente, fechamento suave de porta, que é uma maravilha Todo carbono por dentro, todo o console do carro aqui é em carbono Gente, o painel desse carro aqui é maravilhoso Vamos entrar, Head Up Display, aqui Vamos fechar essa telinha aqui Touch E olha a quilometragem, 2.337 km Apenas olha o console, gente É realmente muito bacana Alumínio escovado, carbono, couro soft touch com as costuras O nível de acabamento da Urus é absurdo de sofisticado Volante aqui com a base reta, a bandeirinha da Itália Comandos, os pedal shifts aqui Na multimídia, a gente tem várias funções Inclusive, várias configurações do carro Configurações de dirigibilidade Sistema de amortecimento, os itens de segurança Os ajustes dos bancos, todos elétricos Climatizados, tem resfriamento de banco E ela tem o seletor de dirigibilidade O câmbio Anima, com seis opções de terreno Que também é opcional, tem algumas urs que só tem três E aqui o modo Ego também, de configuração de tração De enjecimento dos amortecedores E da direção E agora vamos para aquele, escutar aquele ronco do V8 Olha aí Detalhe, aqui na versão estrada Vou, deixa eu mexer aqui Olha que bacana Que é, o painel ele é configurável Todo esse display digital Deixa eu ver aqui, dá para ver a grafia do HeadUp Display Vou fazer o movimento aqui do câmbiozinho Vamos ver o HeadUp Display também mudando E agora eu coloquei no modo Corsa Então dá para ver aqui um pouquinho O giro subindo, refletindo ali A velocidade E vou mudar aqui de novo Vou voltar para o Estrada Para poder mostrar para vocês que a tela aqui também O painel muda Na hora que eu mudo aqui, para o Sport E para o Corsa Muda todo o sistema de informações Aqui do painel Que você ainda pode configurar E o ronco do carro também muda Escapamento esportivo ativo Agora no modo Corsa Aqui ela está parada Mas quando você está dirigindo O carro ele anda mais reduzido Quando você coloca no modo Corsa Parece que o carro dá uma agachada Ele entra uma esportividade muito forte E o câmbio O ronco do motor Escapamento Passa a ser ativo E quando você reduz Ele dá aquele tiro Que é bem bacana Gente A Urus é um SUV sensacional Falo com propriedade Sou usuário O carro é fantástico Sou muito, muito fã E uma 2022 com 2 mil quilômetros apenas All Black tem o seu lugar Super novidade Chegando na vanguard Lamborghini Urus Com seus 650 cavalos No motor V8 Biturbo All Black Agressiva a configuração dela Super esportiva Mais uma novidade vanguard